Estamos de volta com o nosso Ver Mais Galvão. Quem quer uma cuia? Essa semana a gente está aqui com a Presente. E quem quiser ganhar um kit lindo com mateira, bomba e cuia personalizada, precisa mandar uma foto ou vídeo para a gente com a maior roda de chimarrão. Envie seu vídeo ou foto para 98407-8292. Lembrando, ganhe um kit com mateira, bomba e cuia personalizada. Quem mandar foto ou vídeo com a maior roda de chimarrão.